Olha só, e hoje dia 30 de novembro é dia da reforma agrária. Distribuir terras é uma obrigação do Estado que desapropria áreas que não estão sendo usadas, entrega lotes, pequenas propriedades para famílias de camponeses que não tem onde produzir seu próprio sustento. É uma garantia que está na lei, no Estatuto da Terra, criado em 1964. E a gente sabe que a reforma agrária no Brasil é lenta, enfrenta muitas resistências dos grandes proprietários ou latifundiários. Também encontra obstáculos jurídicos, embargos, contestações. Outra questão importante é que o governo precisa ajudar as famílias assentadas com linhas de crédito para a compra de adubos, sementes e máquinas. É necessária também infraestrutura, como estradas e meios de armazenar e transportar a safra para as cidades. E para falar sobre tudo isso, a gente convidou o Mário, o Artemio e o Urchei, o Mário é agrônomo, pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e presidente da sessão sindical Campinas e Jaguariúna do Simpaf, que é o sindicato dos trabalhadores da Embrapa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar com esse dado escandaloso, que é o seguinte, 46% das terras brasileiras estão concentradas nas mãos de 1% dos brasileiros. É disso que se trata a reforma agrária, transformar essa situação. Exatamente. Infelizmente o Brasil é um dos poucos países, digamos assim, do mundo que não fez a reforma agrária, Thalita e Maria Amélia. Vários países, inclusive capitalistas, da Europa, França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, enfim, e os Estados Unidos, que também é um país, é o exemplo de um país capitalista, fizeram a sua reforma agrária. E infelizmente o Brasil, desde a sua colonização, em 1530, com as chamadas capitanias hereditárias, depois das seis marias, depois veio o tal da lei de terras em 1850, com a abolição da escravatura em 1888, a independência em 1822, com a proclamação da república em 1889, você citou há pouco o estatuto da terra em 1964, com o golpe militar, a ditadura, na verdade, cria esse instrumento exatamente para diminuir a pressão dos movimentos sociais, e depois aconteceram uma série de outras questões aí, criou-se o MDA em 2000, o INCRA foi criado em 1970, enfim, o fato é que com todo esse histórico, com toda essa história, o Brasil ainda não fez a sua reforma agrária. Você considera que ela é mais importante do que a reforma política? Eu diria que ambas são importantes, mas a reforma agrária é fundamental. A reforma agrária é a gênese da concentração de riqueza e de poder no nosso país, e inclusive a nossa história política, Exatamente, a nossa história política, dos nossos antigos coronéis do Nordeste, são fundamentadas nessa estrutura fundiária desigual, concentradora de riqueza, de renda, e muitas vezes praticando trabalho escravo, infelizmente essa é a nossa realidade. Então, sem reverter esse processo, o Brasil não será democrático. E o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tem feito um papel, tem sido, desempenhado um papel importante na pressão para que essa reforma agrária aconteça. Não tenho dúvida. Se não fossem os movimentos sociais do Brasil, especialmente o MST, que foi criado na década de 80 também, 84, por aí, vários movimentos sociais que retomaram após o fim do regime militar, da ditadura militar, né, que alguns hoje querem dizer que foi movimento, né, não foi movimento, foi uma ditadura militar. Top, ele disse que foi movimento. É, muito interessante, né, muito estranho, na realidade. É, curioso. E sem a pressão dos movimentos sociais, e especialmente do MST, nós não teríamos os pequenos avanços que nós tivemos. Em realidade, nós, como falamos, nunca tivemos a reforma agrária, efetivamente, e o que se fez ao longo desse último período no Brasil, ao longo de toda essa história, foi quase que uma política compensatória para diminuir os conflitos de terra e para minimizar esses conflitos. Mas a estrutura fundiária, o fato é que o último censo que saiu agora, ainda provisoriamente, dados provisórios, em 2017, porque o censo completo foi em 2006, o último censo completo do IBGE, eles apontam o aumento da concentração da terra no Brasil. Então, com todos os assentamentos que aconteceram no Brasil, ao longo desses últimos anos, com os governos democráticos que nós tivemos, a concentração da terra aumentou, e neste período, mais ainda. Então, é uma situação insustentável, eu diria que, sem uma... Eu diria até mais do que a reforma agrária, né? Reforma agrária é até, eu diria que, uma inspiração tímida. Nós precisaríamos de uma revolução agrária para, efetivamente, ter um país mais democrático, mais igualitário, mais inclusivo, que, infelizmente, isso não acontece. Agora, você acredita que existe alguma possibilidade, alguma, quer dizer, talvez exista, de criminalizar os movimentos sociais? Infelizmente, existe essa perspectiva, né? Com a eleição do governo que nós tivemos, infelizmente, né? No meu modo de ver, nessa última eleição. De uma certa forma, já criou-se um instrumento legal para criminalizar, parcialmente, os movimentos sociais, e o governo recentemente eleito, né? Afirma que isso irá se intensificar, né? Mas, infelizmente, isso está acontecendo, é uma possibilidade concreta, mas eu acredito, sinceramente, viu, Thalita e... Maria Amélia. Maria Amélia, que a sociedade, os movimentos sociais, os trabalhadores, as trabalhadoras, né? Com as suas organizações, o movimento sem teto também, né? E vários outros movimentos sociais vão se organizar mais efetivamente, vão resistir e vão impedir que isso é uma perfeita barbárie, né? No meu modo de ver, criminalizar os movimentos sociais do Brasil é realmente uma barbárie. Eu acredito na nossa reação. E pode agravar os conflitos no campo, inclusive, que já são muitos, né? Não tenha dúvida. Eu diria que o IMC tem tido um papel fundamental, até para, de uma certa forma, tentar resolver parcialmente ou minimizar, né, esses conflitos. Nós tivemos, no último, no ano passado, tivemos 65 assassinatos, né, no meio rural no Brasil. É uma coisa histórica, né, negativamente histórica, e nós precisamos efetivamente reagir a essa situação. Eu insisto, né, o nosso cenário é de retrocesso político e democrático, mas eu acredito na capacidade de organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos movimentos sociais, especialmente do MST, que para mim, é... Para mim, não, né? Acho que isso, no mundo todo, é um dos mais bons sociais do mundo, inclusive, esse Movimento Sem Terra, que nós precisamos, inclusive, valorizar e apoiar. Agora, Mara, a gente ouve, ouvindo os discursos mais recentes do presidente eleito, ele falando especialmente dos mais médicos, falando de regime de escravidão, que os médicos trabalhavam aqui, como se fossem escravos, etc. E a gente sabe que no campo, aqui no Brasil, frequentemente se encontram trabalhadores em regime, literalmente em regime de escravidão, não é? Não tenho a dúvida. Na realidade, infelizmente, como nós falamos, o presidente recentemente eleito, não conhece, talvez, o Brasil. E aí eu queria comentar um pouquinho, rapidamente, sobre essa questão. A questão fundiária é fundamental. Sem a reforma agrária, uma reforma agrária efetiva, popular, democrática, o nosso país não será democrático. Porém, com relação ao modelo de desenvolvimento rural, que sempre foi um modelo conservador, nós temos uma lógica, um modelo agrícola, extremamente excludente, a concentração da terra é uma delas, e o trabalho escravo. Existem dados claríssimos sobre isso, trabalho semiscravo e, literalmente, trabalho escravo. Quer dizer, explorando os trabalhadores, de uma forma desumana, e concentrando a riqueza. Então, você tem a consideração da terra, a consideração da riqueza, a consideração de poder político, que emerge muitas vezes desses espaços. E hoje, é importante relembrar, lembrar, de que uma boa parte das terras do Brasil, dos latifúndios do Brasil, estão nas mãos do sistema financeiro, dos bancos. Então, os bancos utilizam a terra como reserva de valor. Então, nós estamos, efetivamente, numa situação caótica, que ela não pode perdurar. Muitos dizem, alguns dizem, que a reforma agrária no Brasil não é mais necessária, não é mais viável. Eu diria o contrário. Até porque o modelo agrícola é o modelo agrícola perverso, que usa agrotóxicos. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo durante o décimo ano consecutivo. Inclusive, agrotóxicos que já estão proibidos. Muito. Um terço dos agrotóxicos que nós utilizamos no Brasil, está proibido na Europa. Um terço. E agora, infelizmente, tem essa perspectiva de uma legislação que procura afrouxar ainda mais a utilização desses produtos. Eu, nós, da Embrapa, temos uma equipe, eu queria até valorizar esse trabalho da nossa equipe, nós temos um núcleo de agroecologia e trabalhamos numa perspectiva de um modelo agrícola sustentável, em parceria com os agricultores e agricultoras, com os movimentos sociais, num modelo agrícola biodiverso, integrado, levando em conta a natureza, o ser humano, as pessoas, os animais, a biodiversidade, e sem o uso de agrotóxicos. Porque, além de tudo, nós contaminamos as pessoas que utilizam, que manipulam os produtos, contaminamos o meio ambiente, contaminamos os mananciais, contaminamos a biodiversidade, os animais, as águas, e, finalmente, consumimos alimento envenenado. Baixa qualidade. Envenenado. Envenenado é a palavra certa. Envenenado é a palavra mais correta. Mário, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Mário. Obrigado. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes, estamos como Rede TVT. Curte a gente. Legenda Adriana Zanotto